Olha aí um parque em Colatina, no fim do prolongamento da Avenida Beira Rio, no local chamado também de Avenida Moacidala, né? Então, olha, um parque, ali tem o brinquedo Autopista, tem o Play Gabi, tem também o Crazy Dance, aquele Crazy Dance lá, acho que eu vi em Aparecida, São Paulo, no mês passado, mês de Fevereiro. Eu estive em São Paulo, acho que foi o Crazy Dance que eu vi lá em Aparecida, hein? Então, olha aí, alguns brinquedos, né? Para Criançada, no final, no prolongamento da Avenida Beira Rio, em Colatina, local que é chamado também de Avenida Senador Moacidala. Então, eu estou vendo daqui alguns brinquedos. Eu estou na rua Pedro e Pichim, nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. De dois, daqui eu estou avistando alguns brinquedos, né? Fica perto do Skatódromo, olha lá, tá bom? Então, se você vai frequentar, procure saber o horário em que há a abertura, em que acontece a abertura, e vai levar seus familiares para se divertir no parque. O parque é muito bom. Eu já brinquei muito em parque, né? Parque e circo, gosto muito. Então, olha aí, os brinquedinhos hoje não estão funcionando, porque é de manhã, dia de sexta-feira, de manhã. Então, acho que não está aberto, né? Mas, período da tarde, eu não sei que horas, mas aí vai funcionar, você pode frequentar. Ainda mais que hoje é sexta-feira, né? Um dia de fim de semana já é bom para as pessoas frequentarem. Eu estou aqui na rua Pedro e Pichim. Olha, esta rua aqui é uma rua importante da nossa cidade. Por ela, nós tínhamos a passagem do trem, né? Do trem de ferro, antigamente, da Companhia Vale do Rio Doce. Olha aí. Rua Pedro e Pichim para você, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Olha que prédio alto, olha. Olha só a altitude, gente. Olha aqui. Dá para ver? Hein? Olha aí. Olha, bem alto, né? É, você só vê aqui no facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Shalom Adonai A paz do meu Senhor A paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês Shalom Boa tarde Vão 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 Obrigado.